Olá pessoal, eu sou o Rafael e neste segundo vídeo da sessão de análise espacial baseada na localização, veremos duas operações que envolvem junção espacial. Uma é a operação ponto em polígono e a outra é a sobreposição de polígonos. Então, vamos começar com a operação ponto em polígono. É uma ferramenta interessante porque compara as propriedades dos pontos com as áreas onde estão contidas. Podemos descobrir, por exemplo, quantos lançamentos imobiliários ocorreram em cada município da região metropolitana de São Paulo. Para executar essa análise, primeiro abrimos os dados do formato GeoPack de empreendimentos residenciais, que são pontos, e dos municípios da região metropolitana de São Paulo, que são polígonos. Aí vamos em vetor, analisar, e procuramos a ferramenta contar pontos no polígono. Na janela de parâmetros, coloque como polígono a camada de municípios da região metropolitana de São Paulo, e pontos os empreendimentos residenciais. Salve em GeoPacket. Vamos escrever aqui o nome do arquivo, e execute. Podemos perceber aqui que foi criada uma nova camada, chamada contagem. Na tabela de atributos, percebemos, então, que uma coluna de número de pontos foi criada. Então, podemos ver por município quantos pontos de empreendimentos residenciais nós temos. Bom, agora, vamos aprender sobre a operação de sobreposição de polígonos. Para isso, vamos importar as camadas de modelo digital de elevação e de declividade da cidade de São Bernardo do Campo, do formato GeoPacket, salvo anteriormente. Neste caso, vamos usar dados matriciais. A álgebra de mapas é um dos meios pelos quais conseguimos extrair informações desse tipo de dado. Por exemplo, podemos determinar quais são as áreas com declividade maior que 20% e altitude acima de 780 metros. A ferramenta calculadora raster realiza esse procedimento. Para abri-la, clicamos em raster e depois em calculadora raster. Aqui, abrimos, então, a calculadora de expressão raster. Então, vamos escrever a seguinte expressão. Declividade maior do que 20% e modelo digital de elevação maior do que 780 metros. Escolhemos uma pasta para salvar o arquivo no formato GeoPacket. E após salvar, clicamos OK. É gerado um outro arquivo raster, onde o valor 1 corresponde às áreas em que os critérios que escrevemos lá na expressão na calculadora raster são atendidos e o 0 onde os critérios não são atendidos. Bom, agora vamos fazer o procedimento de reclassificação. Então, abrimos novamente a calculadora raster e vamos escrever a seguinte equação. Primeiro, abrir parênteses, declividade menor do que 30 e fecha parênteses e multiplica por 1. E fazemos a declividade maior ou igual a 30 multiplicado por 2. Vamos salvar o arquivo também em GeoPacket. Então, escolhe um nome para ele, reclassificação. E, opa, esquecemos só de somar uma operação com a outra. E clicamos em OK. Então, gerou um arquivo muito parecido com o da calculadora que a gente fez anteriormente, porém reclassificando esse dado. Agora vamos fazer a alteração na simbologia desse arquivo, para facilitar na interpretação desse dado. Então, a gente abre a simbologia, trocamos para banda simples falsa cor e aplicamos. Mas a gente não precisa desses dados intermediários, só o valor 1 e 2. Então, aplicando esse efeito, a gente nota que o valor 2 corresponde às áreas com declividade maior do que 30% e a cor beige corresponde às áreas com declividade menor do que 30%. E este foi o final da segunda parte da sessão de análise de dados espaciais baseadas na localização. No último vídeo dessa série, veremos as operações geográficas com dados vetoriais. Até lá! Tchau! 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 Tchau!